O Brasil lidera a agenda de transição energética no mundo. O Brasil tem um investimento gigantesco em energia renovável no Nordeste e no Norte de Minas, que precisa ser conectado ao Centro-Sul. Nós estamos preparados e temos uma carteira de investimentos importantes para conectar essa energia renovável com o Centro-Sul, concentrado aqui no Estado de São Paulo, saindo de Minas, saindo do Nordeste, e ouvir do governador, como ele está imaginando, continuar esse crescimento das energias renováveis e facilitar com que esse investimento aconteça vai ser super importante.